O meu nome é Patrick Assunção, eu sou de São Paulo, fui nascido e criado em São Paulo. Passei todas as minhas férias de infância aqui, é uma fazenda criada pelo meu bisavô, se chamava o doutor Cícero da Silva Prado, ele veio para cá em 1911, ele foi o pioneiro, não pioneiro, porque os monges trapistas franceses trouxeram o arroz para cá, depois da queda do café, que foi por causa da abolição, várias fazendas foram fechadas, abandonadas, porque só sabia trabalhar com o bão de alvo escravo, e aí nessa época, na década de 12, 15, até 20, se plantou muito arroz, ele fez, como ele chamava, domínio das várzeas, fazia as valetas, para que essas enchentes não causassem problema, prejuízo nas lavouras, então fez o manejo correto para poder se plantar arroz, plantou-se muito arroz, daí na década de 20, da casca do arroz, ele montou a primeira fábrica de papelão da casca do arroz, então secava papel ao sol, então virou a primeira indústria daqui de Pinamonhangaba, se não me engano, do vale. Na década de 60, começou a fazer os primeiros trabalhos de plantio de eucalipto para matéria-prima. Eu entrei e vim para cá em 97, depois que eu fiz faculdade, em 2007 eu fui estudar outros tipos de madeira, que não seja eucalipto, questão de mercado, questão de não acreditar que a monocultura é uma economia que vai ser, vai ser, né, tipo infinita, né, que ela não vai exaurir o solo, que a gente via isso acontecer, né, e fui pesquisar madeiras, madeiras nobres brasileiras, encontrei o Guanandi, jacaré uva, uma madeira de lei, que tem uma estratégia aí de se desenvolver, inclusive em lugares que tem encharcamento, né, então áreas de várzea, então a gente continuou plantando arroz, e entrei com o Guanandi nessas áreas de várzea, o primeiro oador, Antônio Devide, veio me procurar, porque descobriu que tem um cara aí plantando o Guanandi, madeira de lei, em várzea. Ele, depois de algum tempo, falou, olha, você conhece a agrofloresta? Você já ouviu falar, e falou, puta, nunca ouvi nada na minha vida, eu fui pesquisar, rodão foi em vários lugares. Então a gente tem aqui, ranks de 12 metros de largura, onde a gente faz as linhas de arbustivas leguminosas, né, arbustivas de, que são plantas que dão aporte de nutriente no solo. Então elas vão ter dois fatores aqui importantes. Quando ela cresce, fica com dois metros de altura, três, ela está fazendo um fator de barreira de vento, que é importante na questão da agroecologia, e aí a gente poda ela para aporte de nutriente no solo. Depois essa matéria orgânica se decompõe, a gente envolve o solo e aí planta a sua cultura anual que você está querendo colocar aí. Ao lado desses ranks, vai ter sempre uma muda de frutífera. Então, no caso, a gente está plantando essas frutíferas nativas da Mata Atlântica, em que o próprio Secretaria do Estado de São Paulo, do Meio Ambiente, está preconizando, está incentivando esse tipo de plantio para a formação aí, né, de mercado do polo florestal de múltiplos usos. Então, basicamente, a gente tem aqui três variedades de leguminosas, o feijão guandu, tefrósia e a fleminja. Tem as outras leguminosas arbustivas, arbóreas, que é a gliricidia, essa aqui que está começando a florir, e uma outra que é a sesbania, que também é essa nativa brasileira. Dentro disso daí, essas frutíferas que estão sendo plantadas, elas precisam de uma série de fatores ambientais para que ela consiga se desenvolver. Um deles é a qualidade de solo e a segunda é sombra, que ela não é uma planta pioneira, né, ela é uma planta de meio sol, né, meia sombra. Então, se você plantar uma muda dessa, um palmito de uçara, pleno sol, por melhor que seja a muda e mais bem adubada ela está, ela não vai embora, ela vai morrer porque ela não aguenta sol direto na moringa nos primeiros anos de vida. Aqui tem, isso aqui é um pequeno viveiro, tem experimental, tem várias plantas. Isso aqui é um chuchu de vento, também é uma planta nativa. Essa daqui é uma bertalha, esse que come a folha, também pode comer o frutinho, né, bastante mucilagem. Aqui são frutíferas, é bacupari, é uma frutinha amarela deliciosa. Tambucá, é uma mirtácea, família da jabuticaba. Mangostão, tem uvaia, tem um pouco de castanha de, que é sapucaia, que tem aquela cabaça, tem a castanha. E uma outra que está lá nessa transição, lá da Mata Atlântica, mais pra cima, que chama araçaboi. Então, além da uvaia, ela é parecida muito com a uvaia, né, mas ela é maior. É uma uvaia gigante, assim, deliciosa, né. Então, a gente está agora já num processo de amarrar toda a questão cultural da nação aqui do Valle do Paraíba. Falando especificamente agora do tropeiro, né, a cultura tropeira, os costumes tropeiros. No processo de restauro florestal, em escala do vale, né. A topografia do Valle do Paraíba, ela é montanha. Não dá pra você plantar milho em morro, não dá pra você plantar feijão, não dá pra maquinar isso. Como é que você vai levar semente muda e abrir o solo pra poder fazer o plantio? Pô, com boi, com moar, né, que vai estar com os balaios, com arado, que dentro do trabalho a gente identificou que nas áreas degradadas, onde ainda tem um pouco de gado, você vê aqueles trilhos, né, que eles andam, né, pra conseguir andar beirando o morro. E a gente colocou lá um boi com um arado, com um sucador, pra fazer um reguinho no solo pra gente poder plantar a semente de uma série de plantas. Quer dizer, utilizar uma coisa que foi perdida, tá se esvarindo, pra uma ação de restauração florestal, que é uma ação de compensação de interesse mundial. Estamos falando de 30 milhões de hectares de restauro no mundo inteiro. O estado de São Paulo assinou 300 mil hectares, que o projeto piloto é aqui no Vaia do Paraíba, e que você possa envolver a comunidade local nesse trabalho, que o pessoal não entende, não sabe nem que existe, né. E aí tá, a Secretaria do Meio Ambiente está priorizando o plantio de madeiras e de frutíferas nativas, todas elas nativas brasileiras. Grumichama, Uvaia, Cereja do Rio Grande, Cambuci, Bacupari, enfim, são plantas que só estão aqui, a gente não conhece porque, enfim, o mercado não compra, né, não tem, inclusive. Então, nesse trabalho de restauro tem, pra que isso aconteça de forma sustentável, se formou o polo florestal de múltiplos usos. Então, a produção via restauro florestal, onde você faz todos os, abrange todos os fatores sociais e ambientais, sem nem conseguir incluir o fator econômico no processo. Que aí foi muito importante o processo da Secretaria do Meio Ambiente do Estado de São Paulo, em se formar as portarias, as leis, pra dar segurança jurídica ao produtor a plantar nas áreas de reserva legal e APP, inclusive pra poder explorar comercialmente essas plantas, essas maneiras. Isso aí é vanguarda, isso aí não existe no Brasil. Então, isso tem que se comemorar muito e tem que realmente ativar os principais players, ativar a opinião pública, pra que isso se ganhe em escala universidade. Porque senão o produtor começa, como sempre, né, desacreditado. Porque muita gente chega no produtor, fala um monte de coisa, vai, não acontece nada. Então, a coisa tem que ser falada e tem que ir acontecendo. E é o que tá acontecendo, né.